Quando eu senti o seu amor Eu não pensei que fosse tão forte assim Trocando inverno por verão Me aceitou assim Do jeito que eu sou Há tanta gente por aí Precisando desse amor Pois não tem paz no coração Há muita gente por aí Pensando em se matar Porque não acha a solução Se embriagando a porta de um bar Outros se matam pra sobreviver Muitos se negam A dizer por quê O que pra elas Não existe mais por quê Há tanta gente por aí Procurando a solução Sem saber o que fazer Sem ter paz no coração De madrugada o pé na estrada Do seu lado a escuridão Seu caminho pra seguir É o amor no coração Quando eu senti o seu amor Eu não pensei que fosse tão forte assim Trocando inverno por verão Me aceitou assim Me aceitou assim Do jeito que eu sou É o amor Há tanta gente por aí Precisando desse amor Pois não tem paz no coração Há muita gente por aí Pensando em se matar Porque não acha a solução Se embriagando A porta de um bar Outros se matam Pra sobreviver Muitos se negam A dizer por quê O que pra elas Não existe mais por quê Há tanta gente por aí Procurando a solução Sem saber o que fazer Sem ter paz no coração De madrugada o pé na estrada Do seu lado a escuridão Seu caminho pra seguir É o amor no coração Jamais aceite essa tristeza Em teu olhar Pois a semente Habita dentro de você Depois do inverno Sempre existirá verão Pra quem confia em Deus No coração Há tanta gente por aí Procurando a solução Sem saber o que fazer Sem saber o que fazer Sem ter paz no coração De madrugada o pé na estrada Do seu lado a escuridão Seu caminho pra seguir É o amor no coração Jamais aceite essa tristeza Em teu olhar Pois a semente Habita dentro de você Depois do inverno Sempre existirá verão Pra quem confia em Deus No coração Vem 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 Amém. Amém.